Um vazamento de amônia causou intoxicação de funcionários do frigorífico da JBS, que fica no Distrito Industrial de Marabá, no sudeste do estado. Mais de 40 pessoas foram levadas para o hospital. Quem tem mais detalhes sobre esse caso ao vivo é a Jennifer Florencio, que volta a conversar com a gente aqui no Bom Dia. Como é que aconteceu esse acidente, Jennifer? Já tem alguma informação? O que teria provocado esse vazamento? Oi, Márcio. Exatamente. Foi um grande susto. Tem sim. A polícia, inclusive, já abriu o inquérito ontem mesmo. Esteve no local, lá onde aconteceu o acidente. Foi ontem pela manhã. Ainda seguem investigações, mas eles já detectaram que foi um vazamento numa válvula por onde passa a amônia. Mas a gente vai ficar sabendo de mais detalhes disso agora na reportagem. Essas imagens foram gravadas do lado de fora do frigorífico e mostram o momento em que ambulâncias chegam para socorrer os trabalhadores. É possível ver algumas pessoas passando mal e uma mulher elevada no colo. O acidente aconteceu durante a manhã. Segundo os funcionários, sirenes alertaram sobre o primeiro vazamento. Os trabalhadores foram retirados do prédio, mas 30 minutos depois retornaram. Foi então que um novo aconteceu. Vários funcionários passaram mal. 42 foram trazidos aqui para o Hospital Municipal de Marabá, onde receberam atendimentos médicos. É desesperador para todo mundo, porque é harmônia. Quando foge, não tem como escapar. Muita gente inalou, muita gente passou mal. Veio gente de carro particular, veio gente de ambulância. Eu consegui prender o fogo para poder sair. Como eu sou precedente, não tenho capacidade de correr. Entendeu mais como está tudo bem. De acordo com informações coletadas pela Polícia Civil, o vazamento teria ocorrido em uma sala de máquinas devido a falhas no sistema de refrigeração por amônia. Eliette é mãe de um dos trabalhadores que foram intoxicados. No hospital, ela ficou aliviada depois de conseguir falar com o filho. Deu tempo não, porque ele desmaiou logo. Ele desmaiou? Acordou aqui mesmo já. Mas aí ele foi atendido? Me conta como é que foi. Foi atendido já, está bem já. Medicado já. Só esperando para ir embora. A maioria dos pacientes apresentou problemas respiratórios. Um deles chegou a ser levado para a unidade de cuidados especiais do hospital. Os outros receberam atendimento e foram liberados durante a tarde. Trouxeram muitos problemas respiratórios específicos, né? Ansiedade, aumento de pressão em alguns pacientes. Todos sintomas leves. A Secretaria de Saúde, junto com a Vigilância Epidemiológica do hospital, já foi acionada e já estão investigando qual foi a causa disso, até para dar uma satisfação para a população de Marabá. Então, está aí, né? Foi na sala de máquinas lá do frigorífico, foi uma falha aí na refrigeração por amônia. A JBS informou ainda que a situação na unidade de Marabá já está normalizada e que os colaboradores que precisaram de assistência médica foram prontamente atendidos e todos apresentaram sintomas leves. O hospital municipal aqui de Marabá informou que recebeu 48 pacientes, mas todos já foram liberados ontem mesmo. Mas, querendo ou não, foi um grande susto, um desespero, não só para os funcionários, para as pessoas que estavam no momento, mas até para a cidade. Todo mundo se sensibiliza, fica preocupado. Ontem a gente acompanhou familiares preocupados, esperando respostas. Todo mundo fica muito preocupado quando acontece um caso assim, porque a gente sabe dos riscos. Mas, ocorreu tudo bem, ninguém precisou continuar no hospital, todos já foram liberados. Márcio. É que bom que todos já foram atendidos, como você falou, mas, sem dúvida, foi um susto muito grande. Afinal, muitas pessoas passaram mal e correram um certo risco. Agora, como você falou, o caso está com a polícia. Obrigado, Jennifer, pelas informações ao vivo aí de Marabá.